Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapa Ponte chegando aqui, mano, pra trazer mais um vídeo de Free Fire Hoje, sexta-feira, dia 17 de setembro, mano, chegou esse evento aqui, ó Loja Tech, que vai de hoje até o dia 23 de setembro, mano E esse evento, cara, tá muito bacana, porque A partir de nove diamantes, você vai conseguir pegar muita coisa legal E todos os prêmios com até seis tentativas Ou seja, em seis tentativas, você vai conseguir pegar todos os prêmios Lembrando ainda que tá no evento ainda de 110% de recado Recarga, de bônus, né, de recarga de diamantes Lá no Recarga Jogos, no Hype, no GCM, tá Que são os sites aí que tem esse evento de recarga Que você pode fazer, recarga lá e pronto, mano Ganhar o duplo de diamantes e vir aqui zerar esse evento Vamos ver como é que funciona então esse evento Nesse evento, você vai selecionar seis itens para tentar Tá, são seis duplas de itens, né A gente pode escolher entre os doze, você vai escolher seis Tá, então você escolhe aqui, tipo, ó Por exemplo, eu escolhi aqui o primeiro, porque esse aqui eu já tenho Vou escolher essa arma aqui Se bem que essa aqui eu já tenho também Vou pegar essa aqui, mano, porque aquela ali eu já tenho Não, não tenho não, acho que não tenho não, mano Alg decodificada, mano Calma aí, agora eu não sei, mano Deixa eu fechar aqui e vamos ver se eu tenho Porque se eu não tiver essa arma, moleque Aí complicou, eu vou ter que pegar ela, né Vou tentar pegar ela Tô com mil e cem diamantes, que eu fiz o evento da recarga Vamos dar uma olhada aqui, alg decodificada, mano Será que eu tenho essa alg, velho? Eu não tô lembrado se eu tenho Alg decodificada, alg convertê a cênica Eu tenho não, acho que a última que eu peguei foi aquela ali Exatamente, não tem Então eu vou escolher aquela alg ali Você vem em eventos A gente vem aqui em novidades, loja tech, acessar E aqui a gente escolhe então os prêmios Vamos escolher então essa Ticket incubadora ou diamante A incubadora, né, mano Porque diamante royale eu tenho bastante ticket Então eu amo incubadora Esse tênis, essa caixinha do burabuíno Vou pegar o tênis Essa caixa, essa aqui E essa aqui, pronto Aí você escolheu seis itens Você clica em entrar e pronto Você vai confirmar esses três Não é possível mudar a seleção dos itens durante o evento Mesmo que você zere o evento Você não vai conseguir mudar mais, tá Então você tem que escolher O que vai ficar aí pra você tentar resgatar, ok Então eu selecionei E agora você vai tentar aqui o giro a partir de nove diamantes, tá Aí aqui, tem aqui explicando Escolher seis prêmios da lista de seis prêmios disponíveis Cada lista possui duas opções de prêmios Após a confirmação das escolhas Você terá seis prêmios que podem ser coletados através da tentativa O valor de cada tentativa continuará subindo a cada prêmio, tá beleza Então cada vez que você girar aqui Vai subir aqui, beleza Então vamos lá, vamos tentar aqui a primeira E vamos ver quanto que vai dar aí depois, né A primeira foi nove diamantes Provavelmente vai vir uma dessas duas caixinhas aqui Exatamente, vem a de baixo Agora a segunda, vinte e nove Vai vir, ou vai vir essa caixa Ou vai vir o ticket Eu acho que o tênis não viria um vinte e nove Mas vamos ver aqui, ó Exatamente, essa caixinha aqui Com noventa e nove Agora, vamos ver o que que vem Vai vir, acho que agora Esse daqui, certo Esse aqui com certeza vai ser o último, mano Não tem jeito A galera sempre joga por último esses eventos, mano Tá, então você vai Sete e noventa e nove A próxima vai ser, acho que duzentos e noventa e nove Vai ser a arma Muito bem, vamos lá Agora é a arma, com certeza Não é a arma, exatamente E agora, setecentos e noventa e nove, mano, tá Então aqui eu já gastei mil Eu já gastei quase setecentos Seiscentos e quarenta e cinco Seiscentos e trinta e cinco Com setecentos e noventa e nove Seis, sete, treze Um mil e quatrocentos de um Mais ou menos pra você pegar tudo aqui, cara Menos que isso, você não vai conseguir pegar Beleza, ó Setecentos e noventa e nove Pra você pegar esse pacote aqui Porque ele ficou por último Se você conseguiu pegar esse pacote Antes da última tentativa, mano Comenta aqui embaixo Em que tentativa que você conseguiu Pegar o pacote, beleza? Pra gente ver se tá bugado ou não Mas eu acredito que não está bugado Eu acho que é assim mesmo Eu acho que ele é bem roubado mesmo Nesses eventos Sempre o prêmio melhor Ou o principal Sempre vem no último giro, mano Eu não sei porque que ela coloca Isso aqui Em vez de colocar logo Tipo uma tabelinha de preço Você compra logo e pronto, mano Porque isso aqui é ilusão, né? Mas, comenta aí Se você conseguiu pegar antes, beleza? Outra coisa também Que vocês não devem esquecer De jogar hoje, mano É aqui, ó No evento, tá? A gente tem aqui os saltos ciberméticos Esse salto cibermético É o que você vai ir pulando aqui, tá? Você vem aqui O meu ainda não deu A quantidade Que eu tenho que jogar umas partidas Você vai escolher Entre duas opções Pra você jogar E aqui, mano Quando você vai jogando Você tem uma premiação Aqui na loja de prêmios, tá? Se você conseguir 12 mil pontos Quando eu tô com 6 mil Você vai coletar Essa prancha aqui Que é muito top E ainda tem a recompensa De rodada Se na rodada Você fizer mais de 1.500 moedinha Você ganha toda essa premiação aqui Tá? Ticket arma royale Ticket ouro E ticket incubadora Dois tickets incubadora Mano Esse evento tá muito bacana Muita gente tá deixando Passar ele batido Não está entrando nele, mano Que é o evento Pula moco Que é aqui, ó Saltos ciberméticos, né? Além disso Você ainda tem aqui O evento tech tech, né? Onde você vai tá pegando Aqui, ó Isso aqui tudo já tá liberado É só você ir fazendo Pra ir pegando Também mais tickets aqui E o grande prêmio Tá quase, mano Falta pouca coisa Eu acredito que amanhã Já libera esse aqui, mano Pra gente pegar aí Muita gente tá achando Que pode ser a moco Decodificada Que vai vir aqui dentro, né? Vamos esperar pra ver Mas eu ainda não sei Então é isso, galerinha Esse é o vídeo Espero que vocês tenham entendido Como que funciona O evento aí Que chegou novo E se você curtiu o vídeo Mano Já deixa aquele like Zão pra fortalecer O evento que chegou Cadê, cadê, cadê Cadê o banner dele aqui? Mano, nem tem o banner dele aqui Aqui, ó Lutando pela moco Também, né? Se você ainda não fez, ó O evento começa Dia 18, tá? Amanhã Que começa esse aqui Você vai tá ganhando a moco Tá? Se você não tem ela Você vai ganhar Jogando 60 minutos E jogando 120 minutos Você vai ganhar A panela da moco Muito top, né, mano? Jogando duas horas De evento Começa amanhã E vai até o dia 20 Ou seja, o finalzão de semana aí Pra você jogar com a moco Aí, muito top, né? Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E eu fui Tchau, tchau